Olá, bípedes seres humanos, Kyo aqui, e nós vamos começar mais uma série de gameplays, dessa vez vamos jogar Retro City Rampage, que é um GTA em 8-bit. O projeto começou no começo dos anos 2000 lá, com o nome de Grand Theft Endor, sendo programado para rodar um Nintendinho, seria uma versão de GTA 3. Aí agora a gente vai começar a jogar o jogo, vamos lá, beleza, aí está explicando os comandos, e vamos lá, opa, puta merda, vamos subindo, aí, me empurraram no carro de polícia, subindo, Opa, vamos lá, aí vamos, opa, cheguei ao local da missão. Os caras estão explicando aí que, nós estamos explicando aí o que vai acontecer, blá blá blá, criminosos planejando assalto, o de sempre. E é claro que, no caso do Retro City Rampage, como um jogo de Nintendinho, meio que inspirado nos anos 80, As coisas são bem, é, é, tipo, tem muitas referências a coisas dos anos 80, tipo aí, por exemplo, a abertura de Mega Man 2. Aí temos aí uma referência aí a Duck Hunt. E começou, não, não, não começou, não começou, mas enfim, vai começar o assalto ao banco. Vai lá, vai lá. Opa, o que eu acho que não vou fazer? é, mortal kombat, a morte é, eu tenho que fugir aí, né? não, eu tenho que ir ainda pro gão desculpa aí, estou meio gritado essa primeira missão de jogo era bem fácil até vamos te liga aí não tá aí, pulou agora eu vou ter que destruir o carro destruir legal destruir legal vamos lá e agora vamos pulo entrei pelo cano e agora a referência é a tartarugas ninja ah, no caso da tartarugas ninja e Mario Bros vamos sentar no banco e agora e agora hora do assalto fechei bem do abel vamos lá e o cara vamos ter que pegar as coisas pegar a cobertura e boom agora eu vou entrar dentro do cofre e aí aí temos uma referência a DuckTales cofre cheio de negócio onde você pode nadar temos ali a placa no dive e aí táxi dá um vá 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 E... Terminou Vamos lá Opa, salvar o jogo Caralho Caralho Eu vou ter que pular Eu vou ter que ir lá pro outro lado Referência aí A Frogger Um joguinho bem clássico de arcade Vamos lá Eu posso agora correr pra caralho Vamos lá Ai Caravão Agora foi E Os caras não pararam E agora E agora vai ser bem Tem um momento bem babaca aí Acaba de jogar o... Caralho Me culpou É um barragem de conveniência Atirando Atirando Sai da cobertura Cobertura Sai da cobertura De energia De energia Coisinha aí Ó Caralho É legal É legal que esses fris aí são bem assim... Olha ela Vamos... Vamos aí Não tem dinheiro pra comprar Power Apps Vamos lá E aí E aí temos um... Quatro Tartarugas que... Querendo me matar Uma Tartaruga Justiceira Aliás E acabei de fazer Uma Tartaruga Uma Tartaruga Uma Tartaruga Uma Tartaruga Uma Tartaruga Eu tenho que assaltá-la de conveniência Mas não... Nunca serão Jamais serão Vamos assaltar a loja Eipa Que porra é essa? Privada Ih caralho Todo mundo fazendo menina Caralho Cinco pessoas mortas Num banheiro químico Caralho Maquina do Tempo Puta que pariu mano Que coisa é bem... Uouuuu Anos 80 e 90 Quem viveu a época sabe do que eu tô falando E vamos... Chegamos Uma cidade bem parecida com a outra Mas enfim... Eita... Um DeLorean Nossa... Só não gostaria de ter Futropolis Ou seja... A Cidade do Roubo DeLorean O Eita... O Eita... A Cidade do Tempo Ah é, senti saudade de fazer esse tipo de coisa, tipo, eu lembro que eu joguei um tempão atrás, mas não foi. Enfim, vamos lá, vou dormir agora. E agora entrei no minogaming dentro do sonho, eu tenho uma fucking bazuca! Eita! E agora... Killception! Um sonho dentro de um sonho! Olha só! Agora estou na... Tanque de Guerra! Ah, é Tanque de Guerra! Como é bom! Eu não sei se esse jogo tem... Enfim, vamos lá... E... Terminou o... O minigame! E eu consegui mais um achievement! Quem curtiu esse vídeo aí pode dar aquele joinha... E... Ajudar a divulgar aí com... Não aquelas paradas de sempre! É... Eu voltarei em breve com mais um gameplay de... Retro City Rampage! E vamos tentar jogar esse cross até o fim! Fui!